Todos os bebês fofinhos! Preparar? Apontar? Vai! Nosso desafio preto e rosa está prestes a começar! Existe algo divertido para fazer online? Estou tão entediada! Anime-se, Pink! Olha quem eu tenho aqui! Mary sabe uma ou duas coisas sobre bebês peludos. Mas isso não é tudo! Uau! Também estamos fazendo um desafio de cores! Vamos, rapazes! Escolha uma cor! O animal de estimação de Pink gosta de rosa! E o hamster de Mary prefere preto! Você está pronta? Esse desafio está começando agora! Preto versus rosa! E primeiro vamos trabalhar em nossas roupas! As amigas têm muitas ideias! Pink vai colocar todos os tons de rosa! E Mary ficará do lado preto! Agora vamos trabalhar! O desafio está começando! É hora de construir nossas casas de hamster! Pink já tem algumas ideias rosa brilhante! Papelão, tesoura e fita adesiva! O hamster vai adorar! Pink! Isso não é uma casa! É um monstro de papelão! Dê uma olhada nisso! Isso mesmo! Mary tem uma mansão de hamster inteira aqui! Sem chance! Não posso perder esse desafio! Terei que encontrar uma casa melhor! Essa é boa o suficiente, né? Um lindo apartamento rosa! Essa rodada parece um empate! Agora vamos nos concentrar no interior! Mary está pronta para trabalhar! Vamos começar com um lustre! O hamster vai começar o jantar à mesa! Espere! Sementes em uma tigela são chatas! Vamos fazer outra coisa! Hum... Precisaremos de uma clara de ovo! Bata bem! Despeje as sementes de girassol na clara de ovo! E misture! E agora transpira a mistura para um molde de silicone! E coloque no micro-ondas por um minuto! Deixe esfriar e você terá um lanche incrível! As sementes são a comida favorita de um hamster! E agora estão ainda melhores! Bom apetite, amigo! Pink não vai ficar pra trás! Essas molas rosas farão a casa parecer adorável! E você precisa de uma mesa de lanches na cozinha! E Pink também tem isso! Uma bolsa pra comida! É rosa, obviamente! Corte um retângulo de tecido! Faça uma pequena janela no canto! Dobre o tecido ao meio! E costure nas laterais! Vire a peça do avesso! E decore com pelúcia! Encha a bolsa com feno! E coloque a comida em casa! Apresse-se, querido! O jantar está pronto! E o hamster comeu tudo! Prático e saboroso! Colocaremos uma cama no segundo andar da Casa Preta! Recorte um círculo de um pano macio! Você precisará de duas dessas peças! E agora corte uma guirlanda em miniatura de uma fita de camurça! Pegue uma agulha! Anexe a decoração às peças redondas! Isso é o que temos! Não precisamos de muito! Adicione uma borda a uma das peças! E encha a cama com enchimento! O hamster merece algo macio e confortável! Voa lá! Tudo pronto! O sofá aconchegante está esperando por seu dono fofo! Não seja tímido, amigo! Tudo isso é só pra você! E Pink tem outra ideia! Haverá uma sala de jogos no segundo andar! Monte um túnel de tubos de papelão! Faça pequenos orifícios! Mas não há roça o suficiente! Nós vamos consertar isso! Agora é perfeito para o desafio! Tudo o que resta é fazer a borda de todos os orifícios! E o túnel está pronto! Vamos ver como ficou! O hamster está emocionado! O que significa que Pink também está feliz! As amigas deram o seu melhor! Parece que é outro empate! Você tem que ser muito criativo! Por exemplo, uma piscina seca! Pronto! Mas não podemos esquecer as decorações! A corrente de metal é um belo toque! Mas como vamos entrar nessa piscina? Pelo cano! Mary já tem uma peça para usar! Precisamos de mais decorações pretas! Esse adorável gatinho guardará o reservatório de papel! É hora de testar! Você gostaria de dar um mergulho, amigo? Nenhum hamster diria não! Pink também sabe fazer piscina para hamsters! É fácil! Basta cobrir um recipiente redondo com tecido rosa! E adicionar prendedores de roupa com pássaros bonitos! Agora preencha a piscina com papel! Adicione um escorrega também! Vamos decorar um tubo transparente! E prender na casa! Mergulhe, amigo! Você consegue! Vamos, Nadie! Você é um campeão! Cada mansão precisa de um gramado! Uau! Isso parece legal! Faltam apenas alguns pequenos detalhes! Essa cerca preta... E um carro! E se o carro fosse comestível? Pegue uma berinjela pequena! Para começar, corte o interior do carro! É muito fácil a partir daqui! Vamos instalar as rodas do carrinho de brinquedo! Yay! Funciona! E o volante? Vamos fazer de uma cenoura! Prenda um palito e prenda na berinjela! Vrum, vrum! Venha, querido! Vamos lá! Bip, bip! Escolher um gramado para casa não é fácil! Mas Pink já fez isso! Agora o palácio do hamster está no próximo nível! Vamos usar essa cerca branca e rosa para torná-la segura! O animal de estimação de Pink gosta de relaxar! Então vamos fazer uma cadeira de balanço! Usaremos meio coco como base! Retire o interior! Você só precisa da casca dura! Faça um furo em cima! Agora vamos trabalhar na almofada! Costure um pedaço de feltro! E enche o travesseiro com estofamento! Costure todas as pontas soltas! E decore! É hora dessa almofada ir para a nossa cadeira! Vamos fazer um porta-móveis de arame! Faça uma extremidade assim para a estabilidade! E faça um gancho na segunda extremidade! Adicione decorações rosa! O que você acha disso, Mary? O pátio parece ótimo! E o hamster está tão aconchegante aqui! Principalmente naquela cadeira! Como decidimos quem é a vencedora aqui? Obas as casas tão lindas! Tive uma ideia, Mary! Faremos labirintos e faremos uma corrida de hamsters! Isso parece interessante! Vamos fazer isso! Pink já tem o projeto rosa pronto! Ela está determinada a vencer! Vamos pegar o pedaço de papelão! E colocar as divisórias nele! Mas não terminamos! Por que não fazer um pequeno balanço? Fixe pequenos plásticos ao papelão! E aqui está a linha de chegada! Tudo tem que ser justo! Portanto, para Mary, podemos construir o mesmo labirinto! Mas em preto! As regras são simples! O hamster que chegar primeiro à linha de chegada será o vencedor do desafio! Vamos começar a corrida! Preparar! Apontar! Vai! O hamster de Pink se perdeu um pouco no labirinto! Vamos! Vamos, se apresse! O animal de estimação de Mary está indo em direção à linha de chegada! Que bom menino! E aí está a linha de chegada! Pessoal, só mais um pouco! Você quase conseguiu! E aqui está o nosso vencedor! Mary venceu esse desafio de cores! Isso é pra você, querido! Você é o verdadeiro vencedor! Não se sinta mal, Pink! Você terá sorte no próximo desafio! Enquanto isso, o vencedor recebe todas as comidas! Qual casa de hamster você gostou mais? Da rosa ou da preta? Conte-no nos comentários! E não deixe de curtir esse vídeo! Se inscreva em nosso canal e clique no sino! Não perca mais desafios interessantes! No Trom Trom!